E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio. Sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário. Ah, e agora a gente também tem a opção de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal. E também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal. No momento, eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado. O link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita, ok? E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso segundo episódio desse trabalho que a gente está fazendo estudando fundamentos de sistemas digitais. Nesse episódio, a gente vai... Eu vou chamar de episódio porque não é aula e falar encontro toda hora fica chato. Mas, enfim, nesse episódio, a gente vai conhecer duas ferramentas que são essenciais, não só para a gente analisar circuitos lógicos, mas também para a gente construir esses circuitos lógicos. Dependendo do que a gente tem à disposição, às vezes a gente só tem a saída desejada. E aí, a partir dessa saída, dos sinais de entrada, é que a gente vai construir alguma coisa. E, para isso, tem duas ferramentas que são inseparáveis e que, enfim, a maioria das pessoas conhece uma delas, mas não sabe como usar exatamente. E é isso que a gente vai ver hoje. Tá certo? Então, bora lá. Vou passar... Ah, avisando que vai ficar claro, tá? Pela minha cara, você já está vendo que até aqui o monitor está bem claro na minha frente. Então, se preparem e vamos para o overlay. Estou tentando fazer uma abordagem que vai passar por esses conceitos bem rapidinho para a gente chegar ao que importa. Porque a ideia não é ficar analisando qualquer circuito, é a gente começar a implementar certas abstrações na forma de circuitos, passar dos circuitos diretamente a usar abstrações em outros dispositivos. E aí, a gente vai ampliando a coisa até chegar na proposta, que é, inicialmente, montar uma CPU teórica e, depois, um computador completo. Então, a gente... Inclusive, com programação para esse computador. Então, a gente não vai ficar muito nesse básico do básico. Evidentemente, o que for necessário, como hoje, por exemplo, é indispensável a gente falar sobre isso. Aí, eu vou dar uma paradinha para falar e tal, mas não sei se a gente vai usar tudo. Bom, então, é isso, tá? É por isso que a gente vai passar bem rápido para esses conceitos teóricos todos. Na semana passada, a gente demonstrou esses quatro componentes aqui, que a gente não vai mais chamar de componentes, a gente vai chamar de portas, sendo que portas mesmo são apenas esses três, aqueles que a gente chama de portas universais, porque, a partir delas, a gente pode construir qualquer outro circuito lógico. Também já deixei pronto aqui no simulador um ledzinho para a gente fazer os experimentos. Bom, a ideia agora é a gente entender ou analisar, avaliar, observar essas portas sob o aspecto mais da lógica. E, para isso, a gente já conheceu, na semana passada, essa ferramenta que é a tabela verdade. Na verdade, o que a gente fez foi construir a tabela verdade à medida que demonstrava as portas. Agora, o que a gente vai fazer é usar a tabela verdade para comprovar as portas. Então, por exemplo, aqui no caso do buffer, a tabela verdade dele é exatamente a que está aqui, a primeira tabelinha que nós temos. Quando a entrada é zero, a saída também é zero. Quando a entrada é um, a saída também é um. Essa tabela é chamada de tabela verdade porque, aqui, a gente não está falando só de sinais digitais, a gente está falando também de funções lógicas. Então, aqui seria falso, aqui verdadeiro. Então, se é falso, a entrada do sistema é falsa, a saída é falsa. A entrada é verdadeira, a saída é verdadeira. Então, tem esse nome por causa disso. Agora, o que a maioria de nós não suspeita, e eu vou me incluir porque, como eu falei para vocês, eu estou aprendendo junto também, é que a gente pode analisar essa tabela a partir da montagem de expressões lógicas. Na verdade, a gente pode fazer isso de duas formas, que eu vou chamar de soma do produto e produto das somas. Cada linha da tabela pode ser representada na forma de uma expressão lógica da saída, relativa a uma saída. Então, por exemplo, aqui eu tenho que, nesta linha da tabela, que o estado da entrada A é zero. E a saída é zero, desculpem. A entrada é zero e a saída é zero. Quando a gente monta a expressão lógica a partir de uma saída a zero, e isso pode ser feito, a gente utiliza o que se chama por aí de maxi-termos. Tá? Maxi-termos. Por que tem esse nome? Eu não sei. Mas foi assim que eu aprendi, né? A gente monta expressões que são maxi-termos. Quando a gente monta expressões correspondentes a saídas 1, a gente usa os mini-termos. Por que eu estou separando os dois e eu estou dizendo quando? Porque, geralmente, o que a gente faz é escolher, de acordo com a conveniência, normalmente, qual é a forma de representar as expressões que a gente vai trabalhar. A gente pode trabalhar com a saída zero e a gente pode trabalhar com as saídas 1. Quando a gente resolve escrever maxi-termos, ou escolhe representar a linha da tabela verdade na forma de maxi-termos, todo sinal zero será a própria entrada não invertida. E todo sinal 1 será a entrada invertida. Quando a gente trabalha com mini-termos, é o contrário. Todo estado 1 na entrada é a própria entrada. Todo estado zero na entrada será a entrada invertida. Nesse exemplo, nós só temos uma entrada, certo? E eu tenho duas saídas que são zero e um. Então, eu vou fazer, por exemplo, a expressão relativa a essa saída zero utilizando os maxi-termos. Então, eu posso dizer que a saída é igual a quê? É igual a A, porque no maxi-termos, zero não inverte a entrada. Então, isso daqui pode ser representado com a expressão A. Em relação a mini-termos, toda entrada 1 é ela mesma. Toda entrada zero é ela mesma invertida. Então, aqui a representação é A também. A expressão é A também. Então, eu tenho duas expressões, mas eu não tenho relação entre elas. São dois métodos diferentes para chegar a uma expressão. Então, segundo a expressão que eu fiz usando o maxi-termos, eu tenho que a saída é igual a A. E a mesma coisa, a mesma conclusão eu tirei com o mini-termos, ou seja, a saída é igual a A, a entrada, a única entrada. E isso se confirma no buffer, né? Porque a saída vai ser exatamente igual a entrada. Quando a gente tem a inversão do buffer, a gente tem a porta note, a gente tem essa outra tabela verdade. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar a saída 1 para montar as minhas expressões. Portanto, eu tenho que montar essa expressão na forma de mini-termos. No mini-termo, zero é a entrada invertida. 1 é a própria entrada. Então, aqui, eu tenho a expressão A invertido. Esse apóstolo aqui depois é uma das possibilidades da representação de uma variável invertida. Porque aqui a gente está trabalhando entradas, são variáveis também. Então, no caso, eu tenho essa variável invertida, A invertida. E, ora, A invertido é exatamente o que a gente tem numa porta note. A entrada invertida é exatamente o que a gente tem. Se eu escrever em termos de max termos agora, aqui é max termos porque é a saída zero. Eu teria a mesma situação, porque 1 representa a entrada invertida. Então, aqui também eu tenho A invertido, ou note A. Então, essa mesma tabela verdade pode ser expressa, ou a saída pode ser expressa, a partir da inversão da entrada. Então, isso é uma porta note. Em qualquer um dos métodos, eu tive o mesmo resultado. Aqui, a gente já começa a ver, então, uma certa aplicação desse mesmo princípio. Veja que, nessa tabela, eu não estou utilizando nenhum buffer, nem uma porta note. Mas, ainda assim, eu tenho apenas um sinal de entrada, e eu tenho a mesma saída para os dois estados possíveis dessa entrada. E é sempre um. Nesse caso, observa que eu só tenho saídas 1. Por ter saídas 1, eu vou ter que expressar essa saída na forma de mini termos. Então, zero representa a entrada invertida. Então, aqui eu tenho A invertido. Aqui, 1 representa a própria entrada, sem qualquer inversão. E aí, eu tenho a expressão A. Nesse caso, os termos dessa equação aqui, e termos eu sei por que são, porque eu tenho termos de uma equação, na verdade, eu tenho termos de uma soma lógica, que é a mesma coisa que O, que vão representar a saída. Então, cada um desses termos é uma das parcelas dessa soma. Então, a saída será igual a A linha somado com A. Só que aí não é somado, é O, né? A gente fala O. É uma soma lógica, a terminologia é válida, mas a gente já sabe que é A invertido, ou A vai produzir essa saída. O grande barato é que a gente pode usar essa expressão para criar um circuito lógico. E aí é que vem a grande jogada da coisa. Ora, eu não tenho uma operação O aqui? Legal, então, deixa eu copiar essa porta, vou colar aqui, eu tenho uma porta O. Pelo que está dizendo ali na minha expressão, a saída, eu vou conseguir a saída correspondente a essa tabela verdade, se eu tiver, deixa eu copiar isso aqui também, colocar aqui para a gente testar, se eu tiver, uma das entradas, deixa eu pegar aqui primeiro, ou faltou pegar a nossa voltagem fixa, está vendo, Carlos? Voltagem fixa. Vou botar aqui bem para trás, vou ligar aqui, aqui o que eu tenho? Eu tenho a entrada A, e eu tenho que fazer um O com a própria entrada A invertida. Então, eu vou copiar essa porta, porta note, colar aqui, e vou fazer o que a minha expressão disse. Aqui e aqui. Isso não é A ou A invertido? É. Então, o que eu espero é que esse LED, em qualquer um dos estados da entrada, se mantenha aceso. Vamos iniciar a simulação. Olha lá, já começou bem, porque está aceso. Mas, e se eu passar para 1, o estado da entrada? Continua aceso. Então, essa é uma ferramenta poderosa para a gente chegar de uma tabela verdade até um circuito. mais importante é isso aqui. Você reparou a importância dessa ferramenta? E a gente só está começando. Veja que eu cheguei aqui a essa expressão A invertido ou A é sempre 1. E isso acaba sendo, eu vou até colocar aqui que é igual a 1, porque isso acaba ajudando a gente mais para frente na hora de avaliar outras expressões, de analisar outras expressões, a fazer reduções. Porque toda vez que eu encontrar nessas outras expressões e outras tabelas de verdade, esse termo A invertido ou A, eu posso substituir isso por 1. porque é a mesma coisa. O nome disso é identidade. Então, é o princípio da identidade ou equivalências lógicas. Então, a gente só está começando, mas vai ficar mais interessante daqui a pouquinho. Então, aqui é a mesma coisa, eu acho que eu só deixei à disposição, mas eu vou fazer, ah, sim, eu vou aproveitar para fazer uma mudança aqui. Vamos fazer o contrário? Eu quero que dê sempre zero quando eu tiver 0 ou 1 na entrada A. Ah, não, não, desculpe, desculpe, desculpe. Eu não percebi que eu tinha colocado A em entrada B ainda, mas eu quero fazer o inverso ainda. Então, eu vou pegar esse daqui, vou copiar, vou colar aqui, e aí sim, agora eu quero eu quero que aqui seja zero e aqui também seja zero. Ou seja, independente da entrada, eu quero que a saída seja zero. E nesse caso, como eu vou ter que montar as expressões? A partir da saída zero, eu vou usar maxi termos e, portanto, eu vou ter o produto das somas. E aí, o zero representa a própria entrada sem inversão, portanto, eu tenho A e aqui eu tenho a entrada invertida. Então, eu tenho A invertido. E, fazendo agora a expressão que representa a saída, eu tenho A e A linha. aqui é o ponto de multiplicação. Eu evito usar o x, mas poderia ser o ponto normal aqui também. É que eu, por mera frescura minha, eu prefiro colocar o ponto, porque eu estou multiplicando, logicamente, esses dois termos. Aqui, eu somei, logicamente, esses dois termos e aqui eu estou multiplicando. Então, se essa minha avaliação está correta, A e A invertido deve dar sempre zero. E a gente vai aproveitar até, deixa eu pausar a simulação, vou copiar esse circuito, vou colar, deixar aqui assim, vou tirar essa porta ou e vou duplicar ali, vou copiar e colar aqui a porta end. Aqui, assim, porque é o quê? A e a linha. Então, eu vou me preocupar muito com estética, não, mas eu gostaria que ficasse bonitinho aqui. Vou subir esse cara, já deve dar e subir esse daqui, pronto, já ficou bonitinho. Então, tá, então, o que eu espero ter aqui é sempre zero na saída. Vamos ver se deu certo? Ó, já começou bem, deu zero e agora eu vou ligar. Ó, não importa o que eu coloque, então, está comprovada também esse daqui. e, mais uma vez, nós temos uma identidade. A gente sabe que a e a e a invertido ou note a sempre será zero. E isso, da mesma forma que nós vimos aqui em cima, já constitui outra identidade lógica que pode ser útil para analisar expressões mais para frente. Lembrando também, aproveitando aí essa pausa entre exercícios, entre demonstrações, lembra que tem aí embaixo, galera, ó, Pix Maroto para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho, tá certo? Agora aqui, ó, já identificaram essa tabela aqui, qual é? Ó, já bateu o olho nela e está aqui. Agora eu tenho uma escolha a fazer, vou usar Max Termos ou Mini Termos? Bom, aqui eu falei para você, né, por conveniência a gente pode escolher também. Nesse caso aqui, eu tenho três saídas 1 e apenas uma 0. Qual que você acha que vai ser a mais fácil para resultar na expressão que a gente precisa? Eu vou usar, obviamente, Max Termos, onde aqui eu tenho duas entradas que não serão em estado não invertido, né? Então, aqui seria A e seria B. E qual é a operação que eu faço quando eu uso Max Termos? Max Termos é o produto das somas. Então, o que eu tenho aqui é A ou B. A ou B é o quê? É exatamente a representação de uma operação ou. Então, eu tenho, nesse caso, a expressão A ou B representada direitinho na tabela periódica. Se esmer com isso. na tabela verdade e com a sua respectiva expressão. Eu poderia chegar mesmo à conclusão utilizando os mini termos? Poderia também. Dá um maior trabalhinho fazer, porque seria A e A invertido. Desculpa. É, seria A invertido e B. Aí seria A e B invertido. Depois A e B. Aí você vai e simplifica isso tudo e vai chegar em A mais B. Então, para que fazer esse caminho todo? Às vezes é inevitável, mas nesse caso, aqui está claro que a saída é A ou B. Ok? E esse daqui? Essa outra tabela? Ó, aqui o único estado 1 que nós temos já diz para a gente que é mais conveniente fazer a expressão aqui. E fazer que tipo de expressão? Aí é mini termos. Mini termos é soma dos produtos. Então, vai ser A e B. Correto? Porque aqui não inverte. Eu estou fazendo aqui com base do 1, né? Então, aqui não inverte, aqui não inverte e a operação entre as entradas é uma operação AND. Então, a saída aqui é A AND B. E isso comprova na tabela e na análise por expressões, né? Aqui, que se trata da tabela verdade de uma operação AND de duas entradas. Eu estou passando por isso aqui, eu estou passando por essas pequenas demonstrações, da mesma forma que a gente fez aqueles circuitos elétricos na semana passada. Na forma de circuito elétrico, a gente tem uma representação da expressão, da função lógica. E aqui, a gente tem a mesma coisa, a representação da função lógica com que a gente quer trabalhar. E por se tratar, aqui, por exemplo, nesse resultado, nesse resultado, de uma operação que envolve justamente as portas universais, está na cara. A gente não precisa quebrar muita cabeça para chegar à conclusão. Agora, aqui nesse outro caso, vamos ver esse outro caso aqui. O que eu tenho, qual método eu vou usar, usando soma de produtos ou produtos da soma? bom, está mais fácil, porque eu tenho uma saída 1 apenas, então, eu só vou escrever uma expressão. E essa expressão é A invertido e B invertido. Confere? Fiz certo? A invertido e B invertido. Mas, observa aqui também essa tabela. Vou colocar assim para vocês poderem comparar com as outras duas. O que que essa tabela tem de diferente? Deixa eu colocar em tela cheia aqui para vocês verem melhor. Muito bem, olha aqui, se essa tabela é a representação de uma função ou essa tabela de baixo é exatamente o oposto dessa tabela de cima. Então, é a mesma coisa que eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui do ladinho mesmo, ó, é a mesma coisa que aquela lá de cima, A ou B, invertida. Obrigado, meu. Chegou meu café. Café fresco, né, porque o velho já estava aqui. Então, é a mesma coisa que uma ou invertida. E, aqui, na próxima, o que que a gente tem também de interessante. Vamos fazer aqui por baixo, usando maxi termos, eu vou fazer a expressão, aqui é A invertido e B invertido, né, só que aqui a operação é o produto das somas. Então, aqui é A invertido ou B invertido. E isso, essa tabela é a mesma coisa que a tabela da função end, só que com cada uma das saídas invertidas, tá vendo? Tudo invertido. Aqui, onde era zero, virou 1, onde é 1, virou zero. Então, isso aqui é igual a A, aliás, eu fiz, A e B invertido. O que é uma end invertida? É uma lend e aqui é uma nor. Todos os operadores em uma única expressão relacionados. Exato, deixa eu só colocar o igual aqui para não confundir com parte da operação, tá? Exato. E isso aqui foi descoberto há muito tempo por um cara chamado de Morgan. Teorema de Morgan, tá? Que também faz parte das equivalências lógicas. Olha aqui, de Morgan, olha só, A ou B invertido, ou seja, nor, é igual a uma operação end com as entradas invertidas. Uma operação NEND é a mesma coisa que é uma operação O, OR com as entradas invertidas. Vamos comprovar em termos de circuito? Essa parte é bem legal. Então, o que que nós temos aqui, ó? Vamos comprovar essa primeira aqui, tá? Essa do A invertido e B invertido, tá? E B invertido. Então, vou copiar aqui, bom, tá aí, ó. Então, eu tenho uma porta END com as entradas invertidas. Vamos ver se bate aqui, ó. END com as entradas invertidas. Isso deve dar a mesma coisa que o menor. Então, simulando, ó, 0 e 0 já deu 1, tá certo? É aqui, né? 0 e 0 já deu 1, qualquer outra situação é 0, tá? Então, bateu. Então, isso é uma porta NOR e feita com uma END com entradas invertidas. Isso ajuda, como eu falei, o foco da gente é a construção de circuitos, a gente está passando por lógica porque é inevitável, mas isso ajuda porque quando a gente está abrindo não sei o que aqui, vamos ver, quando a gente está montando circuitos ou protótipos principalmente, na parte de protótipos isso é muito comum, a gente às vezes não tem o componente que a gente quer e dessa forma a gente tem como montar equivalências para justamente fazer as substituições necessárias e aqui é uma porta NOR aqui ainda uma porta NOR vamos inverter a saída pronto vamos ver se é a mesma coisa simulando tem que dar zero a única situação que dá que dá 1 na saída é quando ambas as entradas são zero então mesmo comportamento aqui nem sempre a gente vai ter uma porta NOR à disposição agora o mais comum que a gente encontrar de vezes é esse tipo de adaptação feita com porta NEND mas o que seria no caso a porta NEND a porta NEND é a mesma coisa que uma uma operação ou com aqui é ou novamente tá com as entradas com as entradas invertidas então vamos ver se é uma NEND mesmo vamos lá vamos simular cadê a porta NEND essa daqui porta NEND né então tem que dar 1 só pode dar 0 quando ambas forem O tudo bem tudo bem ambas 1 apagou é uma porta NEND aliás só pra completar Giovanni quando a gente tá trabalhando montando mini termos cada uma dessas expressões aqui é montada numa operação AND né multiplicação e depois eles são somados todas as expressões são somadas por isso que é soma dos produtos quando a gente tá trabalhando com maxi termos a gente liga a cada variável aqui da expressão por uma operação ou soma portanto e depois multiplica todas as expressões operação AND então aqui é o produto das somas porque agora eu quero dar um salto lógico na coisa e fazer uma outra expressão aqui vou até copiar essa tabela verdade tá aqui aí eu vou limpar essa expressão aqui e aqui vou deixar vazio porque o que eu quero fazer são duas tabelas agora essa tabela tem esta saída e essa outra tabela que eu vou copiar essa daqui obviamente será quem a inversão delas da de cima pode fazer tanto por maxi termo ou mini termo por exemplo vou fazer por mini termo né por mini termo seria aqui a linha e b a linha é a invertido é note a tá certo é a entrada invertida esse linha representa não então a linha e b aqui seria b e oh desculpe b é a e b linha b note b ok essa expressão como é que eu escrevo isso daqui bom beleza vou juntar então aqui é a soma dos produtos então saída é igual a a linha e b mais b linha como é que a gente implementa isso bom vamos implementar do jeito que está aqui uma porta end com uma entrada invertida outra porta end com a outra entrada invertida e todas as saídas passam por uma porta ou é basicamente então ó a invertido e b então a invertido e b ok então aqui aqui b ok aqui é no outro é a então vamos passar por aqui esse a e b invertido ok e ambas as saídas ligadas a uma porta ou é exatamente esse circuito que essa expressão está dizendo né essa expressão está fazendo aqui para a gente às vezes do circuito lógico então vamos testar isso ó 1 1 0 0 0 0 1 ou 0 1 0 ou 1 0 e 1 aqui o que eu tenho é uma porta que expressa uma função onde eu só tenho o verdadeiro quando eu tenho um estado 1 em apenas uma das duas entradas então é uma ou outra exclusivamente se eu tiver ambas e 1 eu não tenho nada se eu tiver ambas em 0 eu não tenho nada na saída isso é o que a gente chama de porta exclusive or deixa eu colocar aqui nessa porta vou pegar uma porta exor né porque agora a gente já pode abstrair esse circuito essa expressão por uma função exor eu só vou pegar aqui o símbolo porta exor representada entre outras formas essa é a mais comum vou colocar aqui as duas entradas para a gente brincar tá aqui assim eu queria que você observasse uma coisa interessante que acontece com uma porta exor vou copiar isso colar aqui na verdade ainda não deixa eu só chegar para cá vou copiar essa porta exor e vou colar aqui tem uma coisa interessante com a porta exor será que eu posso testar antes tá vou remover essa aqui vou mostrar uma coisa antes digamos que eu tenha uma porta exor e nesse caso é dado que uma das entradas é sempre um ok quando uma das entradas de uma porta exor é sempre um olha lá o que acontece é como se eu tivesse uma porta not e o que é interessante é quando a gente tem três entradas e aí vocês vão ver uma coisa já já mas olha o que eu acabei de fazer aqui olha que eu acabei de demonstrar aqui se esse cara é um olha aqui eu tenho se aqui uma das entradas é sempre um a outra entrada aqui em cima desculpe aqui se uma das entradas é sempre um a outra é sempre invertida e no final das contas o que eu tenho aqui é a inversão completa de uma porta exor ou no caso seria exnor antes de fazer essa expressão aqui de baixo porém eu vou eu vou fazer outra possibilidade igualmente equivalente é claro mas igualmente econômica para do zero fazer uma porta exclusiva or usando aqui maxi termos eu posso dizer também que uma porta exor vai ser olha só a ou b e a invertido ou b invertido então aqui é maxi termos aqui é mini termos mini termos a gente já resolveu aqui então vou fazer a do maxi termos olha que interessante isso é a mesma coisa a e a ou b e a invertido ou ou caramba b invertido isso também é uma porta exclusiva or então é outra forma de fazer ah eu não tenho tanta porta end assim então vou usar uma só e vou usar uma porta e vou usar duas portas ou deixa eu passar isso para baixo porque aqui a gente vai copiar a intenção é fazer essas demonstrações para vocês fazerem as associações que foi como eu estudei também que agora o que eu tenho são duas entradas invertidas e alguém já deve ter notado o que significa isso uma porta uma duas entradas invertidas uma operação ou o que que é olha ali em cima duas entradas invertidas e uma operação ou olha aqui o que que é certo e eu vou inverter então essas duas entradas é a expressão certa A ou B e A invertido e B invertido vamos ver se isso é uma porta XOR também então bora lá aceso quando um está aceso aceso quando um está aceso apagado quando os dois estão acesos e apagado quando os dois estão apagados então é uma porta exclusive OR e aqui como eu disse é isso daqui é uma porta NAND não é então vamos colar aqui essa porta AND vamos inverter a saída aqui agora é uma porta NAND NAND eu vou remover essas duas portas vou desculpe é vou remover essa daqui também vou colocar aqui no lugar delas uma porta NAND NAND e eu vou só ligar aqui porta A entrada A aliás e entrada B tá então é uma porta O A e B e uma porta NAND vamos ver se dá certo também ó ó apagado acendi uma acendi outra e vou acender as duas coisa apagada tá aí outra forma de fazer uma porta exclusiva OR e isso que eu fiz observar esta ocorrência aqui e identificar nela a o teorema de de Morgan que aqui né é exatamente o poder dessa ferramenta com que a gente está trabalhando o assunto da nossa conversa é isso eu vou conseguir identificar sempre uma expressão gigantesca isso olha sempre em cima vai dar um trabalho do cão eu vou comer muita areia antes de chegar a uma solução né mas com o tempo vou melhorando e tal né vamos fazer dessa porta que está na cara que é essa inversão da porta exclusivo OR enfim vamos fazer essas expressões aqui para adiantar vou fazer todas elas primeiro vou fazer o mini termos então vai ser A invertido I B invertido aqui não é nada aqui não é nada e aqui é A e B tá então a saída A invertido I B invertido ou A e B tô fazendo certo né é a soma dos produtos tá certo então tá parece alguma coisa com as de cima aqui ó eu tenho o que eu tenho uma operação end de somas né o produto das somas aqui por exemplo aqui eu tenho inversão completa disso tudo é mais pra frente se vocês quiserem vocês podem até demonstrar que isso daqui né esse short aqui essa expressão é a mesma coisa da inversão ou melhor essa aqui de baixo é a inversão dessa aqui de cima então eu posso afirmar com base nessa expressão que eu tenho que aqui eu tenho a inversão dessa expressão aqui de cima deixa eu copiar pra colar ali que isso daqui é a mesma coisa essa daqui invertida é como assim invertida bom aqui é uma porta XOR aqui também aqui também é a mesma coisa que eu colocar aqui por exemplo uma 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 inversão então eu inverter a saída em vez de usar uma OR usa uma NOR aqui usar uma NEND em vez da AND aí eu vou ter essa outra saída ou então aqui simplesmente usar uma XNOR que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui XNOR deixa eu abrir um pouquinho de espaço fazendo pela pelo Maxi Terms eu tenho A ou B invertido e A invertido ou B o que se parece muito né só que é o contrário desse daqui de cima porque aí nós vamos ter A o produto das somas então será A mais B e A invertido mais B e isso daqui é o exato oposto do que a inversão disso daqui dessa outra expressão então o que é soma vira o que é produto vira soma que era soma vira produto e aí a gente já começa a suspeitar deixa eu copiar esse daqui a gente já começa a suspeitar de algumas coisas e eu quero terminar se vocês tiverem paciência de esperar eu queria terminar com um exemplo com três entradas envolvendo também essa porta exclusiva EOR para demonstrar uma forma de ganhar tempo também na análise de tabelas verdade para produzir circuitos eu vou fazer aqui rapidinho uma outra tabela verdade posso demonstrar na prática aqui com três entradas eu só preciso esse terceiro essa terceira entrada é apenas um controle ela vai funcionar para a gente no controle o que me interessa saber é como que vai ficar a minha saída se essa eu vou considerar essa primeira a A se essa entrada for sempre 1 e se essa entrada for sempre 0 então olha só que interessante vamos iniciar a simulação eu vou pegar as entradas B e C deixando A completamente zerada sempre olha liguei 1 eu tenho 1 liguei outro eu tenho outro liguei ambos ou desliguei ambos eu não tenho nada tá certo é exatamente uma porta XOR mas e se eu ligar A deixar A sempre 1 já inverteu aqui 0 0 olha só 0 0 deu 1 0 0 deu 1 se eu puser 1 e 0 ou 0 e 1 eu tenho 0 exatamente nessas situações aqui finalmente com 1 e 1 eu tenho 1 isso aqui é como se fosse uma XOR de 3 entradas não muda nada então o que que eu posso dizer de uma tabela verdade deixa eu colocar primeiro a terceira coluna então rapidinho tá vamos ver aqui quais seriam as saídas ó pelo que eu acabei de mostrar aqui tá na cara que se a entrada A é 0 olha só aqui a saída será exatamente como uma XOR então aqui será 0 1 1 e 0 opa e 0 e aqui como a entrada A está ativa é como uma XNOR é essa tabela aqui de cima então será 1 0 0 1 e outra coisa interessante vamos ver aqui ó em ABC quantos uns eu tenho 1 1 aqui eu tenho 1 1 aqui eu tenho 2 1 qual é a quantidade então a gente pode dizer que isso é uma quantidade par e aqui é uma quantidade ímpar beleza vamos continuar aqui eu tenho 1 e é ímpar e está 1 2 1 é par e está 0 2 1 e é par está 0 3 1 é ímpar e é 1 veja então além de tudo eu tenho agora um circuito que é esse circuito aqui que sempre vai dar pra gente 1 quando eu tiver uma quantidade ímpar de 1 na entrada e isso tem aplicações práticas não preciso nem testar porque é exatamente o que aqui em cima é uma porta XOR com uma terceira entrada olha só sempre 0 e aqui é com uma terceira entrada sempre 1 e é a XOR então gente olha deixa eu abrir minha câmera se está tudo certo pra vocês pra mim também está tudo certo eu não vou terminar ainda dá uma olhada nesse recado aí que esse camarada tem e aí pessoal tudo tranquilo aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário ah e agora a gente também tem a opção de você se quiser e puder se tornar membro do canal e também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal no momento eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado o link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita ok é isso aí esse cara fala bastante fala bem né bom gente muito obrigado a todas e todas ô Bravin por aqui que bom te ver rapaz e a gente vai se falando e até a qualquer momento e com mais invenção de moda tá certo abração muito obrigado a todo mundo e com mais